gente do céu puta, fusca azul não, peraí, agora falando sério eu, 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 eu gente, agora falando sério fusca azul não, para, Christian eu não tô acreditando, cara eu tava cantando com os meninos aqui, me chamaram olha a cena que eu vejo olha o que que eu acabei de ver olha isso parabéns a sair esse fusca é meu é, pelo menos era não parece o mesmo mas parece cara, eu tô acreditando nisso não quem que inventou isso? azul mas minha mãe não tá aqui aonde minha mãe tá ela tá aqui, né cadê cara do céu vocês tão tudo combinado? não gente cara do céu fusca meu Deus não ó, ó pelo amor de Deus, gente vocês tão fazendo isso comigo, cara ele tá completamente diferente parabéns olha isso aqui gente do nada é o fusca vem cá vem cá pra você filmar tá, mas quem são vocês? o que que esse fusca tá fazendo aqui? a gente tá no comunado com a sua mãe faz tempo tenho seis meses já esse foi meu primeiro carro esse é meu primeiro carro esse é meu primeiro carro eu ganhei esse fusca com 16 anos esse é meu primeiro carro e assim ele tava lá em Araguaína faz ó, tem desde essa época que eu não vejo mais ele e aí eu sempre tive vontade falei mãe, e aquele fusca? mãe, não tá nossa tá lá não sei onde tá e tal e agora eu vou falar vocês me matam cara eu tava não aí o Rafa Maraíza vem aqui ver o negócio não, vocês tão de sacanagem comigo eu não tô acreditando nisso cara e a minha mãe não tá aqui minha mãe minha mãe foi pro médico ela falou pra mim e ela te armou ela nossa senhora agora eu tô motorizando aí gente que coisa mais linda só que agora ele tá mais chique, né? colocaram o teto solar no fusca azul fusca azul quando façam fusca azul o que que acontece? você tem que dar um beliscão em alguém gente esse fusca aqui em São Paulo não vai prestar quando vocês veem aí a Maraíza e o Mayara e Maraíza no fuscão azul vê um fuscão azul é a Mayara e Maraíza, tá? cara, eu posso entrar, né? gente, licença como é que vocês fazerem esse fusca virar água ainda? tava virar água ainda, não tava? não, tava aqui, né? esse fusca veio pra cá? tá mais de cem vezes, gente nossa Maraíza, esquece você tá doida vocês tão doidos, gente não tá entendendo não, viu? esquece obrigada claro, agradeço, viu? parabéns então, vocês mesmo com a gente a gente fez tudo, 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 tudo no carro absolutamente tudo ó fusca azul da Maraíza fusca azul da Maraíza é a Mayara e Maraíza esse fusca cara, que legal, hein? isso que mudou, hein? mudou tudo do fusca não tinha nada, né? não é que mudou não é que mudou não, devia tá bem pior, né? eu vou te falar um negócio sério, você tem um antes e depois e tem som lá atrás, viu? tem som lá atrás gente, eu aprendi a dirigir nesse carro fusca é carro, tá, galera? chama aí, ó bonito, viu? bonito, viu? bonito Maraíza, dá uma partida nele agora cara do céu não tô acreditando que vocês fizeram isso pois é, acredite ai, meu Deus colocamos um DVDzinho também ah, vai não, não, ali olha lá o trem cara do céu nossa senhora esse teto só vai bacana, viu? a sua mãe tá me enrolando aí, ó falta todo que que é isso, Maraíza? você tá doido? tem que passar uma serenada de fusca agora tem que passar uma serenada de fusca agora, hein? ô gente eu não tô acreditando nisso, não vai, chama aí vai, soltar, solta agora, Thiago ai, agora agora é fusca, é fusca não tem jeito na primeira ele vai devagar tá frio ainda apaguei o fusca, peraí tá aí pode ligar ele deixa eu pô lá embaixo sem pisar na embreagem deixa o piscinador lá pô lá embaixo volta a chave aí, volta a chave é, tem que voltar a chave aí, solta acelera aô gente ô minha mãe é doida, gente vocês são doidas o pessoal tá fazendo esse essa surpresa aqui já tem uns seis meses monta-me esse fusca sem eu saber chegar ô mãe, você é doida mãe você tinha que estar aqui mãe mãe, mas ele tá chique demais eu tô bem com um susto com a olhada falei, gente né, não nossa, o cheiro do vulcão é muito não, velho, esquece o cheiro do vulcão é muito vocês têm um vídeo do ônibus e depois? o que? o que? se eu vi depois vem tem que gravar pro bota chegou lá na hora vai 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 você tá conseguindo engatar a ré? nossa, meu não, é melhor bora lá nós é uma turma vai como é que engatar a ré? ele é pra frente não é? não, peraí o Christian vem com nós também peraí o Christian vem aqui com nós também Christian vem cá também vem aqui é eu vou aqui atrás mãe eu acho que você pode subir ele eu acho eu não quero correr é por isso que eu fico não, peraí não, sério eles vão subir, peraí peraí você vai ver aqui que eu vou atrás não, você quer que eu vou eu vou na Christian Christian Fusca azul da Maraíza meu Fusca do nada o Fusca esse Fusca é famoso lá na Araguaína, moço já namorei muito nesse Fusca tá frio, gente o Fusca tá, é tá frio ele tá frio esse é gente, olha o que Fusca ô gente, esse é meu Fusca só que ele não tá nada igual meu Fusca quando eu tinha 16 anos eu ganhei esse Fusca eu ia pra balada nele lá em Araguaína gente do céu meu coração tá disparado velho cuidado ó, ó, ó ó, ó ó o sensor ó o sensor ó o sensor Ai, minha mãe Uau Que chique, gente Olha Já vou sair nele já Semana que vem Vamos não Você vai subir com ele Pode ir, pode ir Lá vai, gente Lá vai, lá vai E eu resolvi fazer a live na hora Eu nem sabia Ai, meu pai do céu Não tava nos planos, né? Gente Não tava nos planos, né? Vocês chegaram agora? A gente chegou faz uns 20 minutos A gente tava vendo a live da live aqui embaixo Só curtindo, é Meu Deus, vocês trouxeram ali na cegonha Veio, veio de cegonha Essa galera veio pra Mairinque aqui Inteirinho Ai Agora ficou chique, hein? Agora Fusca de milhões Todo mundo fugiu, né? Tem quem que subiu Ô Sacanagem Amigo é amigo, né? Isso que é amigo, né? Ô, bando de amigo Ê, Cristian Todo mundo fugiu Ninguém quer andar no Fusca Tudo com medo Mas eu vou Eu vou Cara, eu queria chegar nele lá na Maiara Onde a Maiara tá? Vamos até lá Mas eu acho que eu não chego com ele lá, não É longe? Tá aqui, ó Dá um quilômetro Eu vou Nessa reta aqui? Eu vou, a Maiara vai pirar Vamos lá Vamos, Rafa Você vai comigo? Tá nessa reta aqui É aqui, ó Pegou aqui, vai Bora? Bora Teto aberto? Vou desse jeito aqui Ô, gente Você acha que eu tô ligando pra frio, gente? É, borracha nova aqui Vocês não tão entendendo Meu coração tá disparado Friaca Vamos lá de perto Não, vamos lá Vamos lá Eu vou chegar lá Não, não conta não, gente Gente, não conta Eu vou procurar Vou atrás da Maiara Olha, tem que fechar aqui Como é que fecha isso aí? Tá, mas vai ter que dar uma rezinha, né? Vai Entre ver Tá vendo essas travas aqui, ó Tava aqui Tava muito Tava aí Tava aí Tava aí Tava aí E aí